Agora o nosso assunto é a entrevista polêmica que a escritora e ensaísta Camille Palha deu à Folha de São Paulo. Publicada na edição de hoje do jornal, a conversa traz um monte de declarações pungentes, como a de que a homofobia que se vê hoje é resultado direto dos erros cometidos pelos progressistas. Essa tentativa de empurrar uma agenda goela abaixo. Vamos lá, Fefito, antes de você trazer os destaques dessa entrevista e dar a sua opinião, vamos contar rapidamente quem é Camille Palha. Vamos lá, não se anime você aí, ouvinte da Jovem Pan, que acha que ela votaria 17, estaria aí no seu mesmo time, porque a Camille Palha, além de ser uma das maiores referências de feminismo nesse mundo inteiro, ela é PhD pela Universidade de Yale e ela é uma polemista em essência, ou seja, ela diz coisas provocativas para a partir disso gerar uma discussão. Camille Palha se define como libertária, é, por exemplo, a favor da liberação de temas como pornografia, prostituição, aborto e drogas. Então, não se trata de uma grande conservadora nesse sentido. A Camille Palha também já polemizou, por exemplo, com grupos de luta e prevenção contra a AIDS, e ela polemiza, inclusive, com as próprias feministas. Ela é alguém que, em sua essência, provoca. O que ela provoca nessa entrevista com a Folha de São Paulo é uma reflexão, mas também uma confusão para quem acompanha a sua obra, porque não raro muitas pessoas citam a obra da Camille Palha como referência. Entre as coisas que ela fala, ela justifica, por exemplo, o fato de dizer que meninas que são abusadas por colegas de faculdade são idiotas por saírem com eles, como se um estupro pudesse ser previsto, por exemplo. Ela também diz que a sorte dela é que a cirurgia de redesignação sexual não existia quando ela tinha 20 anos, porque ela teria sido muito suscetível, uma vez que ela brincava com isso. E ela diz que se opõe ao uso de bloqueadores. Não, Fefito, só para te interromper, só para deixar claro, nessa parte da entrevista que ela fala, que é considera as meninas idiotas, é se elas aceitam ir para o quarto, numa festa da fraternidade. Isso, da fraternidade. Que está ali, estaria implícita a ideia de que, se ela vai, o sujeito vai entender que ela está disposta a avançar, enfim, no contato. Mas ela pode mudar de ideia aos 45 de segundo tempo, inclusive. A Camille, inclusive, despreza essa noção. O que ela diz também é que acha que há uma precipitação no caso da preparação de adolescentes que se consideram transgêneros, usando bloqueadores de puberdade, o que a medicina já permite, na verdade, que eu até expliquei aqui outro dia, que se toma até determinada idade. Se mudar de ideia, você pode parar de tomar e o seu corpo corre atrás de prejuízo e não tem prejuízo nenhum nesse sentido. Ela também despreza a ideia de que pessoas que passam por uma transição de gênero precisam ter pelo menos dois anos de acompanhamento psiquiátrico, além de acompanhamento hormonal, corporal, enfim. É um processo que pode durar até cinco anos, se você pega a fila do SUS, por exemplo, para isso. E também não se anime muito a isso, se você acha que está compartilhando as mesmas ideias, não. Porque a Camille acha que o caso do Bolsonaro, que dá declarações como Prefiro que um filho meu morra no acidente do que apareça com um bigodudo por aí, claramente mostra hostilidade à homossexualidade. Diz Camille Palha. Se eu ouvisse essa frase de qualquer pessoa, não apenas do líder do Brasil, diria, essa pessoa demonstra uma ansiedade em relação à homossexualidade por causa de uma possível atração. É uma pessoa que vê a sexualidade como um campo de batalha em que precisam suprimir certos impulsos. Ela claramente é uma mulher de opiniões muito fortes e muito polêmicas. Ela acha que há um paternalismo, um protecionismo quanto a mulheres, que parece que a gente vive na era vitoriana e também ignora ao mesmo tempo as diferenças entre os sexos. E acha que as universidades estão infiltradas com o que ela chama de ideologia de gênero ou ideias de esquerda. O progresso é imbarrável. A gente já aprende isso com a história. Mas eu queria muito saber o que os meus coleguinhas de bancada acham, porque eu também tenho opinião sobre o assunto. Vamos lá, avancem. Eu quero que eu fale? Eu gosto da Camille Palha. Eu acho que ela incita um questionamento muito importante para as feministas, que é de construir pontos, de, às vezes, você ignorar algumas mulheres e partir do pressuposto de que elas não entendem nada sobre o que é feminismo. Então, as donas de casa, por exemplo, as trabalhadoras. Então, esse feminismo classe média libertária. Ela critica um pouco isso. Eu acho que é um pensamento importante para que a gente inclua mais pessoas na conversa. Não adianta a gente falar para quem já entende o que a gente fala. Eu penso muito sobre isso. Eu acho que esse é o papel da Camille. Ela é uma grande questionadora. Não quer dizer que ela é dona de todas as verdades. Mas ela me faz pensar muito a respeito do feminismo e de várias coisas. Ela, por exemplo, acredita que se a gente sempre busca por leis ou por amparo, inclusive em questões de agressão, a gente está se vitimizando. Eu não acredito nisso. Eu acho que existem vítimas de abuso, por exemplo, sexual, e que essas vítimas devem ser protegidas. Eu acredito, por exemplo, numa lei Maria da Penha. Eu acredito nisso. Ela não. Mas eu acho que ela é uma provocadora, uma questionadora. Essa questão também das universidades plurais, com debates abertos, com diversas correntes. Eu também acho. Eu acho incrível. Acho que tem que ser. Acho que a prova de que isso é possível é ela, inclusive, tá? Em instituições que não são conservadoras. Como ela se posiciona em relação ao aborto. Ela é favorável, mas ela reconhece também o posicionamento de quem é pró-vida. Eu acho que ela é uma pensadora que deve ser ouvida. Mas todo mundo que fala alguma coisa não é o dono da verdade, né? São pessoas que estão questionando, levantando lebres aí, que eu acho que não podem ser esquecidas ou colocadas de lado. Então, eu acho ela muito importante. A importância do ensaísta, do polemista, né? Pra passar a bola pro Caio. É essa mesmo. É tentar... A gente tá tentando aqui fazer uma reflexão em torno do que ela traz como conteúdo nessa entrevista. Passo a bola pro Caio, por exemplo, pegando esse ponto, Paulinha, que você comentou, dela ser contra essa questão da vitimação da mulher. Ela entende que a mulher tem que, por si só, ser a autora e agente da sua própria defesa. Poder dizer se alguém avançou o farol com relação ao contato e à abordagem... É muito consciente a respeito disso, né? Ela, por exemplo, defende a educação sexual nas escolas e que meninas de 14 anos pensem muito a respeito, por exemplo, do momento em que querem engravidar, né? E não deixem pra fazer isso só mais tardar na sua vida, aos 20 anos ou mais tarde. Porque essa é uma questão importante pra mulher. Então, tem defesas interessantes aí. E essa visão de fortalecer o sexo feminino, né? Pra que ele se auto... Faça a sua autogestão nos contatos sociais. É uma visão muito associada ao que o governo vem também, de alguma maneira, tentando trazer, né? Relacionada também, encostando na questão do politicamente correto. Que tanto se fala e tanto se discute. E que o presidente já falou que ele é contra o politicamente correto, né, Caio? Exatamente. Só pra definir ainda, tentar definir ainda um pouco mais, né, quem é a Camille, ela é registrada como democrata e votou no Bernie Sanders, né? Nas prévias americanas. Então, não há que se discutir que ela tem uma orientação mais à esquerda. Só que como polemista com o Tomás que é, o que torna talvez aí a obra dela, as entrevistas, os ensaios mais interessantes, é que ela é um elemento crítico numa ideologia que é preponderantemente hegemônica, né? Ela fala disso. Ela é progressista, certo? Só que ela se permite fazer autocrítica. Por isso que é tão interessante. Eu separei um trecho aqui dela fazendo justamente essa autocrítica na entrevista. Olha, em vez de reconhecer seu fracasso, os progressistas se isolam no mundo midiático. Isso é muito interessante. A gente já tratou disso aqui no programa, de como os espaços de fala, eles são limitados na grande imprensa e como esse gargalo privilegia, de fato, pessoas que têm a narrativa progressista. Mas o que ela diz? E nesse ponto, desculpa, cara, a gente pode se orgulhar aqui no Morning Show, que a gente traz uma variedade de pensamento que não é tão comum se ver por aí, né? Aqui é um pool bem interessante mesmo. E ela diz o seguinte, os progressistas precisam fazer uma autocrítica e se dar conta da arrogância e estupidez de ser um mundo tão isolado da vida real dos eleitores verdadeiros, que estão profundamente ressentidos de serem vistos de forma condescendente. A gente já usou, inclusive, essa terminologia aqui, falando do paternalismo da esquerda contemporânea, que não confia, e eu poderia ir mais longe, assim, sequer respeita a autonomia das pessoas nas suas escolhas individuais e nas suas liberdades, né? De fazerem o que bem entenderem sem serem controlados aí ou guiados pelo aparato estatal. Uma coisa que eu acho interessante, ela é uma crítica ao feminismo, mas é uma crítica ao feminismo de vitimização. Ela sempre foca nessa palavra. Ela diz que a vitimização é incapacitante. Ela forma mulheres fracas, dependentes ainda de uma figura de autoridade. Então, esse elemento precisa ser muito bem compreendido para a gente não interpretar mal as críticas ou as colocações dela nessas questões, inclusive relacionadas a estupro e tal. Ela coloca uma coisa muito interessante nesse sentido, já que a gente abordou esse tema delicado. Ela diz o seguinte, a gente não pode ter como dogma, certo, que nós precisamos acreditar em todas as mulheres. Ela falou isso em qual contexto? No contexto da acusação de estupro sem prova. Ela diz que essa preponderância, vamos dizer assim, esse viés, certo, de priorizar o depoimento da mulher, de certa forma, é paternalista, é patriarcal e é condescendente. Então, é desse tipo de coisa que ela fala. E sobre os bloqueadores hormonais na adolescência que o Fefito trouxe, ela vai muito além de uma crítica. Ela fala que é uma violação dos direitos humanos. E é importante a gente lembrar que a gente está falando de uma mulher homossexual transgênero, certo? Então, ela se identifica como homem, ela fala isso aqui na... Ela não é transgênero. O que ela disse aqui, aos 20 anos, se tivesse acesso a essa ideia, ela teria se submetido a uma cirurgia de redesignação sexual ou teria feito essa transição. A Camille Palha não se define como transgênero, ela é uma mulher cis hoje em dia. Olha, Fefito, eu acabei de ver o trecho aqui da entrevista. Provavelmente por eu também me identificar como transgênero. Sim, mas, teoricamente, ela nunca fez uma transição. O que ela quis dizer é que se ela tivesse sido suscetível a essa ideia, ela se identificaria como transgênero hoje. Até porque ela vê que tem muito mais semelhanças com homens. Ela também se coloca no papel de role-playing. Ela disse que já foi Napoleão, por exemplo. A Camille Palha está muito bem resolvida com a sexualidade dela hoje, tanto que é vista como um ícone feminista. Se ela decidiu ser transgênero agora, é um outro caminho para ela. Mas até então ela é autodeclarada uma mulher cis. Vai lá, vai lá. Eu acho que as palavras dela contradizem isso. Mas aí também o ouvinte pode ler a entrevista e tirar aí as suas próprias conclusões. Mas um outro ponto também, falando dessa autocrítica que ela faz, as visões progressistas, está ligada à teoria de gênero. Ela usa, inclusive, um adjetivo duro para se definir a isso, que é uma estupidez. E ela fala que o exagero dessas pautas de política identitária, elas estão gerando uma resposta extremada do outro lado. Ela coloca até o politicamente correto que você trouxe, essa ditadura do politicamente correto. Na outra ponta, o que acaba acontecendo é a primazia da liberdade de expressão, mas, inclusive, confundindo a liberdade de expressão com a liberdade de ofender, de insultar, de humilhar, esse tema que a gente já tratou aqui várias vezes. E que extrapola para outros campos. Você vê, por exemplo, os tweets relacionados à questão da regulação da mídia, que envolveu, inclusive, depoimento do próprio Sérgio Moro, falando, tocando nesse ponto também. E a gente já falou também, a liberdade de expressão não prevê que você possa dizer... Não é liberdade de agressão. Não é liberdade de agressão. E ela tem um outro ponto, só para fechar, Edgar. Ela traz muito o aspecto psicológico para a discussão, que eu acho importante isso em sociologia, em ciência política. Ela fala o seguinte, olha, essas pautas, isso vai do aquecimento global ou igualdade de gênero, mas especialmente a proteção especial a minorias, certo? Portanto, política identitária, né? A política que vai privilegiar o grupo socioeconômico dessa pessoa. Ela diz o seguinte, que a política identitária, em última análise, ela divide, ela não inclui, ela vai exacerbar preconceitos. Por quê? Abre aspas, ó. Separar as pessoas em grupos especiais e torná-las uma classe protegida, na realidade, cria mais animosidade. Ela falou isso, essa frase específica, no âmbito da homofobia. Então, até que ponto a gente ficar martelando, ou dando um protagonismo exacerbado, ou forçando narrativas, ou forçando algumas barras e negando algumas realidades biológicas e questionando, assim, dados da biologia mesmo, não pode ter um efeito reverso e promover uma desagregação social e não uma inclusão social. E aí, Fefito, acho que o que o Caio se refere é o ponto da entrevista no qual a Camille Palha fala de que não houve essa autocrítica dentro da academia, entre os progressistas da academia, relacionados à questão do estudo do gênero. Quer dizer, falando muito da questão que o gênero, a sexualidade, é muito baseada na questão social, em detrimento da biologia. Esse é um ponto que ela toca muito claramente. Muito claramente. Mas a gente tem que pensar que questões de gênero também são biologicamente explicadas, como é o caso da transexualidade, por exemplo. Mas o que eu queria dizer aqui é que eu acho a Camille muito reducionista nessa entrevista. Eu, por exemplo, não sou partidária da ideia dela de que todo homofóbico é um homossexual enrustido, como ela faz, insinuar sobre as declarações do Jair Bolsonaro. Lançando mão da visão psicanalítica, né? Pois é. Não acho mesmo. Acho que pode acontecer? Acho sim. Acho que tem probabilidade disso acontecer. Mas as raízes da homossexualidade vão muito além. Vão em não aceitar a desiferença. Vão até mesmo em um condicionamento social que já existe há muito tempo. Mas isso eu falo pessoalmente. Eu não acredito nessa ideia simplista. Dito isso, eu acho que é muito fácil a Camille falar de vitimização, ou de paternalismo, ou de hipersensibilidade, ou seja lá qual o termo que ela use, quando a gente não se liga no principal problema, que são muitas mulheres alvo de feminicídio, que são muitos homossexuais vítimas de homofobia. Enquanto pessoas morrem por feminicídio e homofobia, essas pessoas são vítimas. E essas pessoas precisam ser protegidas. Os discursos de ódio que ela trata como libertários têm que ser muito bem pensados, muito bem refletidos, porque eles estimulam o ódio. E pessoas morrem por causa disso. Não adianta a Camille tentar colocar determinadas ideias na teoria, achar que todo mundo é livre para fazer o que quiser, quando as pessoas são livres também para agredir. E, nesse caso, a gente precisa estar em uma sociedade mais tolerante e com maior sobrevivência. Eu, sinceramente, estou meio cansado de ter que justificar a minha homossexualidade ou a transexualidade dos meus amigos. Será que a gente vive num mundo tão libertário? Aceita que dói menos. É tão mais fácil. Olha, eu só gostaria de apontar, para a gente fechar o assunto, o que resulta na política, numa visão que eu concordo com a Camille Palha, nessa discussão em torno da ideologia de gênero dentro da academia. Quer dizer, num espaço onde não houve o contraditório dos próprios acadêmicos progressistas ali, para se discutir e se esmiuçar essas ideias, foi preenchido por uma questão da pauta evangélica, que foi abraçada pela direita, que está no poder, como um ativo político mesmo. Então, ao invés dessa discussão ser colocada dentro da academia pelos próprios progressistas, que a preconizam, enfim, deu margem para que um grande ativo político se abrisse e que o governo de turno se utilizasse, através do seu discurso e da sua moral muito característica, abarcar esse grupo de eleitores. Mas, Edson, eu acho que é o contraditório na academia, tanto que esse tema muitas vezes nem é colocado, ele é barrado, inclusive, por questões mesmo morais. Só que, dito isso, eu concordo com você. E acho, inclusive, que a Camille Palha devia muito bem pensar o da esse tipo de entrevista, porque ela acaba virando ativo político de pessoas que ela não apoia. Ela acaba virando capital político.